É o Bloquinho Conexão 2.0, é o menino de Beto Ri faz toda a vida Tava no paredão, avistei a Gabriela, tava toda delícia junto com as amigas dela Eu tava no paredão, avistei a Gabriela, tava toda delícia junto com as amigas dela Chamei ela no canto e falei assim pra ela, que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe, trabalharam bem a peça, que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe, trabalharam bem a peça, que gostosa é essa, que delícia é essa R.D. paredão, peru na joia, tramontina viaja Rapaz, a mulher surtou, pegou minha roupa, botou no portão, falou que não quer me ver Que minha vida é só curtição, eu vou explicar pra vocês, vou explicar direitinho pra vocês o que aconteceu A mulher surtou, botou minhas roupas no portão, falou que não quer me ver Que minha vida é curtição, então tá bom, eu vou pro paredão Pra galera lança um naipe na frente do paredão É só botadinho, 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 Vem cá novinha, que eu to te chamando Vem aqui cá, no colo do baiano Vem cá novinha, que eu to te chamando Vem aqui cá, no colo do baiano Vem que vem que vem quem cano Venki, venki, venki cano, venki, venki, venki cano, no colinho do baiano Venki, venki, venki cano, venki, venki, venki cano, venki, venki cano, no colinho do baiano Venki, venki, venki cano, venki, venki cano, acertei de novo, velho Bolete! O baile já embrassou, tá geral se envolvendo, deslizando de lá de um pezinho batendo O baile já embrasou, se envolvendo, se deslizando De ladinho, pezinho, batendo, vai Envolvendo, embrasando, se envolvendo Vai, vai, vai Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Ombrião, 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 ombrião Ombrião, ombrião, ombrião Hein, Miguelito? Olha o jacaré Riquinho do céu, da celda Cheio do sol, sem qualidade Se eu dou uísque, cê toma Se eu dou cerveja, cê toma Red label, cê toma Toma, toma Se eu dou uísque, cê toma Se eu dou cerveja, cê toma Ah, então cê toma, né? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma gostosa Toma, toma Toma, toma Toma, toma Retici o nome de assunto, tá ligado? Tiqui J, tiqui J É o Dene Vida Tu quer saber o que eu faço lá no meu barraco? Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Tu quer saber o que eu faço lá no meu barraco? Bota o colchão no chão e te taco, taco, taco É do colchão mais caro, é ó F7, paredão, comédia baiana Abril está chegando e elas vão enlouquecer Abril tá vindo aí, abril eu vou meter No mês de abril eu vou meter meu carro, meter minha casa, não confunda Vai! Abril vou meter, abril vou meter, abril vou meter, abril vou meter Cheguei no paredão ela olhando pro meu macho Cheguei no paredão ela olhando pro meu macho Eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, se eu pegar alguma piranha dando em cima do meu macho Eu mato, eu mato, eu mato Se eu pegar alguma piranha dando em cima do meu macho Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Se eu pegar alguma piranha dando em cima do meu macho Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, e eu mato mesmo, pra deixar de exemplo É o dele, vida